Bem, nome da música Hino da Vitória Rosiane Ribeiro, quem conhece Hino da Vitória? Levanta a mão aí Todos vocês? Então vocês agora vão ver uma interpretação diferente Um dos maiores cantores do Brasil, revelação do programa Raul Gil Riqui Valen Quem é Ele que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Quem fez caminho no meio do mar? Para o povo de Israel passar E do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O Hino da Vitória Quando este pé prende ao mar e não puder atravessar Chame este homem com o pé Chame este homem com o pé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem parar Deus vai te atravessar Deus vai te atravessar E você vai ecoar O Hino da Vitória Toda vez que o mar vermelho Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem Ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Passa como o Israel que o mar acabeçou E no nome do Senhor O Hino da Vitória Do outro lado cantou O Hino da Vitória O Hino da Vitória O Hino da Vitória O Hino da Vitória Chame este homem com o pé Só ele abre o mar O Hino da Vitória Não tenha medo, irmão Se atrás vem parar O Hino da Vitória Deus vai te atravessar E você vai entoar O Hino da Vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem Ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Passa como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o Hino da Vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou E do outro lado cantou Obrigado 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 Nossa homenagem ao artista hoje para Cassiandre Seu Raul Que interpretação cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cuidado Que interpretação Eu tenho Eu tenho como sempre de agradecer A tantas coisas boas que acontecem na minha vida Eu tenho muito a agradecer ao senhor Raul Gil Que me abriu tantas portas Esse programa tão maravilhoso Que me fez nascer Então eu tenho muito a agradecer Serei eternamente grato por tudo Por tudo que aqui eu fiz Por tudo que o senhor me deu Tem que agradecer a Deus que lhe deu esse talento E quero dizer que eu sempre quis muito cantar essa música para você Eu conheci o seu trabalho de uma forma tão inesperada Eu estava assistindo TV, passei para assistir o programa E aí eu ouvi uma garota cantando a sua música Chamada Tarissa Quando eu ouvi ela cantando Fiquei tão emocionado, tão apaixonado por aquilo que eu estava vendo Que no mesmo dia eu fui atrás do teu CD Peguei o teu arranjo e comecei a cantar Ele cantou com o meu playback É difícil você ver um homem cantando no tom da mulher Eu falei, nossa Deus Fiquei muito emocionado com tudo isso E enfim, cantei hoje com muito prazer Porque canto as suas músicas Canto essa canção nos meus shows É uma forma de oração e agradecimento A tantas coisas lindas que acontecem na minha vida Então tenho muito a agradecer e agradeço de coração a tudo e a todos Muito obrigado, seu Raul Obrigado, Cassiane Vai com Deus Obrigado, gente Se emocionou mesmo Eu já tinha ouvido ele cantando aqui no programa essa música E quando a gente ouve Cantando uma música nossa Com tanta verocidade A gente fica assim, né? Jesus Jesus presente sempre É É bastante emoção, né? Com certeza Eu estou nervosa Eu falei, Jesus, não sei nem o que falar, Senhor Mas vem mais emoção aí